Abrir um negócio, resistir à pandemia e ainda consolidar e ampliar as operações. Os desafios de todo empreendedor foram encarados e superados pelo Thiago Leite, que é o proprietário da Leiteria. Thiago, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Felipe. Obrigado pelo convite e um prazer estar aí com vocês. Que desafio foram esses todos aí nesses últimos tempos, Thiago? Não foram poucos, né, Felipe? Não foram poucos depois de uma avalanche, conforme a gente passou. E nós da Leiteria estávamos num projeto de expansão com a nossa central de produção em Canoas, onde ficou completamente afetada, né, 2 metros e 20 de água dentro da central de operação. Então não foi nada fácil. E ao mesmo tempo em que tudo isso acontece, encarar esses desafios, superar esses desafios e consolidar tantos outros? Porque a Leiteria, ela ganhou irmãos e irmãs, se é que a gente pode falar assim. Com certeza, com certeza. Hoje a Leiteria, ela é um grupo, né? A Leiteria, ela... o Ferro Xeria, né? É um projeto de X, né? É um lanche tradicional gaúcho que a gente tirou do papel aí esse projeto também. Um projeto que está muito legal, muito legal mesmo. A gente conseguiu colocar a essência que a gente queria, que é a qualidade, em cima de um produto tão clássico gaúcho. E a gente tirou também um projeto do papel agora, que é o Madre, né? Que é um restaurante de buffet, que com todo o apelo dele é memórias afetivas, casa de mãe, casa de vó, além de comida. É a essência, a experiência, através do seu almoço. E algo foi alterado na Leiteria? A Leiteria tem uma novidade agora, né? Que ontem, né? Tivemos a volta do Chá da Tarde, que é um dos produtos mais fortes que a gente tem, né? E com praticamente recorde de público, né? E foi o primeiro que foi feito depois da enchente aí, de toda essa catástrofe aí, né? Como conciliar tantos negócios? Aliás, e ainda nessa linha, Tiago. Quantos colaboradores você tem hoje? E como você concilia esses colaboradores com tantos negócios diferentes? Eu acho que esse é o grande desafio, né, Felipe? De todo empreendedor. É o trabalho humano, né? É cuidar da galera, é conseguir... Na verdade, indiferente do negócio, a base sempre vão ser pessoas, né? Então a gente está sempre em busca, né? De melhorias com a nossa galera. A gente sempre teve no core da Leiteria e, vamos dizer assim, do grupo, essa aproximação com todo o nosso pessoal. E mostrar que a gente tem uma máxima muito clara dentro do nosso negócio, que não tem distinção entre profissionais, entre o empresário. Todos fazem parte do mesmo projeto. E respondendo a tua pergunta também, hoje o grupo, eu acredito que em torno de 140 profissionais trabalhando pra gente. É bastante, é bastante. É um grande desafio, Felipe. Quando você pega e você olha pra trás, eu não sei se atrás é um ano, se são dois anos, se são dez anos, o que que você lembra? Olha, Felipe, eu sou um empreendedor inquieto, né? Eu não consigo parar, na verdade, né? Então eu vim muito menino do interior, de progresso, pra Porto Alegre. Comecei aqui sendo, fazendo repositor, né? Repositor de mini mercado, como tu sabe um pouco da minha história. Fazendo limpeza, fui padeiro, fui confeiteiro, fui tudo isso, né? Então a minha vida sempre foi movida a desafios, né? E eu não consigo parar, eu costumo brincar assim, que é um negócio mais forte do que eu, sabe? A gente passar por todo o avalanche que a gente passou agora, e a minha cabeça já tá em novos negócios, já tá fazendo a coisa girar, e costumo dizer, acho que é mais forte que eu mesmo, né? Empreender é? Viver, no meu caso. Bom, Thiago Leite, proprietário da Leiteria e de outros empreendimentos, agradeço a sua presença aqui nos nossos estúdios, uma boa noite. Boa noite.